Eu estava me lembrando ali, o Felipe me lembrou, nós dois estamos fazendo principalmente esses primeiros projetos, parece que a gente está fazendo uma sessão extraordinária em prol do movimento sem terra, porque a sua doação de terra, de transferência, e a concessão, parece que hoje o movimento sem terra não está levando muita sorte de nós aqui. Conforme dito pela criadora Michel, nós não podemos exigir de uns muito ou próximo do ideal e de outros nada. Não temos nada, sob hipótese nenhuma, queremos parceria com a CIS e a CDE. Com a CDE já temos parceria, repassando o recurso para enfeitar a avenida durante, enfeitar não, colocar uns pedaços de plástico nos postos e pagamos o aluguel do prédio ao lado dessa afeitura, já temos uma parceria, uma parte de uma parceria, só damos dinheiro agora, agora, com a CIS, nós queremos sim parceria, mas parceria verdadeira, não se vê num espaço público, no privado, que diga-se de passagem, a CIS está perto de um prédio próprio, porque eu não sei, caro sem outro prédio próprio, porque se tem uma bem, não não sei, mas nós não podemos, sob hipótese nenhuma, até porque, só para a Secretaria de Saúde, o Governo Municipal paga quase um milhão de reais por ano de aluguel, se paga quase um milhão de reais de aluguel, vamos pegar os prédios públicos existentes, vamos reformar e vamos deixar de fazer o léu, é uma incoerência nossa, dando o pouco que tem e pagando muito que não tem, pode ter certeza absoluta, que o nosso governo a partir do ano que vem vai ser um governo de parceria, mas com duas mãos, não é a parceria só de que o homem não lhe dá nada, o povo não pode e não deve e não está lidando mais esse tipo de política, que no meu entendimento não é política isso, é aproveitamento de aproveitadores e alguém que deixe seu mãozinho na saída, e isso nós não vamos fazer, pode ter certeza absoluta, a gente tem um bom entendimento com a CISI, um bom entendimento com a CBL, mas a gente tem que separar os olhos do tempo, nossa comunidade está muito pobre, e as raízes certas são poucas, então nós temos que priorizar, talvez voltaremos a conversar no ano que vem, com certeza voltaremos a conversar, mas com responsabilidade também com aquelas pessoas que queiram ser o nosso fazer, não existe sequer um pingo de contrapartida nessa concessão, é simplesmente uma concessão de uma área nobre na cidade, uma área nobre, já fizemos ali a praça, para a maçonaria, e que está no papel de responsabilidade deles o cuidar, mas vamos lá ver o que tem lá, colocar o Banco Presépio, tirar, encerrar ao lado do Banco do Brasil, se alguém da comunidade que pagou 100 mil reais, 105 mil reais, para esse enfeite que foi feito na cidade, e não tem o direito de tirar uma foto do entorno do Presépio que eles estão encerrados ao lado do Banco do Brasil, então, infelizmente, desse jeito não sou parceiro.